Música Salve família, estamos aqui de volta no canal Balada Prime Finalmente depois de muito tempo estamos de volta, estamos na ativa aí Esperando você mandar o seu desafio pra gente, esperando você dizer o que temos que fazer Bom, hoje a gente subiu o vídeo aí da matéria da Praia de Itaoca, foi muito legal Mas também estamos aqui precisando que você se inscreva no canal Deixe seus likes, deixe sua opinião, deixe seus comentários E estamos aí precisando do seu desafio novo, do seu pedido de novas pegadinhas Do que você quer que a gente faça, o canal está voltando agora com tudo Gizane, Alves, sucesso pro seu canal Seu canal é maravilhoso, a intro que eu fiz pra você ficou top E estamos juntos aí, precisar de mim, estamos agarrados nessa aí, meu bem E mandar um abraço aí também pro Romulo O Romulo é a companhia de dança, Romulo Donatelli São gente maravilhosa, através dele eu conheci a Gizane Que tem o seu canal, conheci a Débora e conheci muitas outras pessoas maravilhosas E o canal tá aí pra isso, pra gente fazer aquele desafio E não são todos os desafios e pegadinhas que eu vou fazer, viu galera Porque meu microfone ainda de labela não chegou Então não vai dar pra mim fazer uma pegadinha muito distante Porque não vai pegar o áudio, mas o canal tá aí voltando com força total Vocês vão ver que a cara do canal mudou Porque tem Eduardo Estúdio e tem o canal Balada Prime É que o Eduardo Estúdio e o canal Balada Prime Tá agarrado nessa aí O cara falou que ficou aleluia e eu me assisti Vambora produção Então tá agarrado junto, Eduardo Estúdio e o canal Balada Prime Tudo misturado e tamo junto, é nóis Quero ver você se inscrever, sentar o dedão nesse like aí E pedir os seus desafios, porque estamos voltando com força total Vocês notaram que eu tô na praça de Itaoca gravando um vídeo ao vivo E todo mundo olhando pra minha cara e dizendo Que porra esse cara tá fazendo? Pois é, é isso aí Eu tô aqui pra fazer por vocês Pra vocês verem que a gente tá aqui Pra poder receber a opinião de vocês O desafio de vocês e a pegadinha de vocês Depois de muito tempo, o canal Balada Prime Tamo junto aí Já está chegando desafios novos aí Já recebi muito PV Tanto do Whatsapp Como recebi mensagem no celular Recebi direct do Insta Já tem muitas pegadinhas aí pra acontecer Aguardem, tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau